Fui à feira da ladra mais bizarra As peiras com a marca do passado E vi no ferro o velho uma guitarra De tempo surge o negro em desvelar E vi no ferro o velho uma guitarra De tempo surge o negro e desfrutado De tudo uma etiqueta já sem cor Ou voltava o retrato que ficou E que era-te um famoso tocador Que a morte há muito tempo já levou E que era-te um famoso tocador E a morte há muitos anos já levou Quatro rodas em bocas de cantiga Se nada mais quisessem rodar Entravam quatro décimas antigas À volta de uma quadra popular Entravam quatro décimas antigas À volta de uma quadra popular Comprei aquela joia que se enquadra Em tudo o que são velhas cariadas Ainda é preciso haver feira da ladra A recordar o tempo da saudade Ainda é preciso haver feira da ladra Ainda é preciso haver feira da ladra Ainda é preciso haver feira da ladra Ainda é preciso haver feira da ladra